Aí você tem que ver os caras traindo o movimento rap metal, tocando música MPB, que gracinha, com as camisas cinzas, agora quero ver vocês falam mal do João Gordo. Aí eu não vou fazer isso não, eu sou venereal, rapaz. Olha então, com a traição do movimento da galera do Venereal e do Linha 38, nós estamos voltando aqui, começando o Vivaço Garajão, Soniumar, estou aqui com a galera do Linha 38 de Caratinga. E aí, Lu? Fala grande, nego velho. Oi, beleza, maior prazer estar aqui contigo, nessa sua empreitada nova. Tamo aí, Vivaço, é, velho. Show. E os caras já precisaram aí, diz que só você é que fala, porra, do negócio aí. Rapaz, quando eu tô tonto, eu falo mais ainda. Eu quero agradecer a todo mundo aí, nós somos do programa Heavy Metal Online, tamo sempre fazendo, tamo sempre fazendo lá os programas, documentários também, confere lá, heavymetalonline.com.br. Vamos lá pro show então, valeu aí todo mundo, essa banda que não tem papas na língua, essa banda que faz sexo pelo computador, diretamente da Rua do Sal, os loucos do Linha 38. E aí, Lu? Quero ver ficar aqui nessa porra. Tem bêbado do bar, aí? Tô vendo, tá um monte de bêbado. Aí, essa música é uma homenagem a todos vocês e quero ver vocês ficarem aqui, ó. Quanto mais perto da gente, essa música chama Bêbado do Bar. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 BIPOLAR 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 L'orgosamos que chamam Mbepora 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 Vocês Ela me voou Tô morrendo no meio por caramba Não queria mais sair de casa Tava com uma defensão Sempre na situação Falava um mundo só assim Que a mania de perseguição Vi a voz em sua cabeça Vi surcar o fogo Ele era bem por lá Ela era bem por lá Ele era bem por lá Você Ele era bem por lá Ele era bem por lá E ainda era bem por lá Essa música chama Político. Safado. Tô sentendo a caminha Sempre dançar 365 Soflítico, safado, vai pra casa do caralho Político, safado, vai pra casa do caralho O lixo e o sapato vai pra casa do caralho O lixo e o sapato vai pra casa do caralho Deseleção Tô com tudo lado Lito no vazio Daí no meu lado Fala pra caramba Fala pra caramba O lixo e o sapato vai pra casa do caralho O lixo e o sapato vai pra casa do caralho O lixo e o sapato vai pra casa do caralho O lixo e o sapato vai pra casa do caralho O lixo e o sapato vai pra casa do caralho O lixo e o sapato vai pra casa do caralho O lixo e o sapato vai pra casa do caralho Se inscreva no canal. 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 A cada um... Se inscreva no canal. 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 Todo mundo encheu a cara hoje, né? Amanhã o que vem? A ressaca maldita! Eu tô fugindo da mesa, rodando, levando da cama, todo mundo em casa Me pique de cola, do litro de suco, já fiz o pato de suco de pôr Não consigo levantar daqui, sua dela toma conta de mim A boca tá igual a fiseira, e o filho do futeu inteiro É saca maldita! 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 É saca a maldita Fua 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 EVMETAL ONLINE na Pará, grande parceiro aí, vocês não esquecem de falar não. Klinger McCoy, grande parceiro do Linha 38 também, EVMETAL ONLINE, sempre com a gente aí. Eu não conheço, eu não conheço. E o topo de diversão não faz mal, né? Eita, essa é sempre, né? Outro não, é muito. Só aperta um mais fininho, porque aquele grossão lá, maluco, 40 minutos pra queimar. Saiu do Karatinha, já foi apagar, depois de ir a pila. Foi foda. Ó, então, sangue do Zói daqui a pouco, V38 no palco aqui do Garajão. Quebrar tudo. Fique ligado aí, pô. Valeu, pô. Bem-vindos à casa. Valeu. A gente que agradece, mano. Com 10 ou com 1.000 pessoas, nós estamos aqui. Estamos aqui e vamos quebrar tudo, isso aí. Isso, cara. Valeu por tudo aí, mano. Do caralho, meu mazão aí, ele é 38 da cabeça, quebrando tudo. Desabafo atual e diversão sempre, camada de diabos. É nóis. Uuuuh. Bora. Show. Caralho. Fechou, fechou. Fechou, fechou. A gente tá parado ali, cara. Sim. Vai, vai. Vai, vai. Vá, vai. F ambos são…